ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia faz buscas a corpo de jovem desaparecida no Águas Claras. O vizinho da vítima foi preso, suspeito do crime. Bebê de um ano e três meses é internado com suspeita de espancamento. Drogas são apreendidas em Novo Ayrão. Polícia trabalha com possibilidade do material pertencer a um grupo de peruanos. Quatro pessoas que se passavam por vítima do incêndio no Educandos são retiradas do abrigo. Moradores que perderam tudo no incêndio do Educandos passam por atendimento psicológico para retomar a vida normal. Compras de última hora movimentam o comércio no centro de Manaus. E ainda, crianças mantêm tradição de Natal e fazem pedidos ao Papai Noel por meio das cartinhas. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa tarde. A polícia faz buscas nesse momento ao corpo de uma jovem desaparecida desde a madrugada da última quarta-feira no Águas Claras. O vizinho dela foi preso, suspeito de envolvimento no sumiço da garota. Vamos agora ao vivo com a May Chapiama. May, fala pra gente como que estão as buscas? Já tem algum indício do corpo? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Olha, até agora não foi encontrado o corpo dessa jovem. A polícia continua fazendo buscas aqui no local junto com a companhia de cães, mas até agora o corpo não foi encontrado. Nesse momento, uma chuva bastante forte começou aqui no bairro do Águas Claras, na zona norte de Manaus. E isso pode acabar atrapalhando o trabalho da polícia. Nós conversamos com a prima da vítima, que bastante emocionada, falou, relatou um pouco mais sobre o desaparecimento dessa jovem de 19 anos. Quando foi hoje, o meu tio foi falar, chamou ele, né? Veio com a polícia, tudinho. E aí foi quando ele disse a verdade. Ele disse que... Ele disse que ele matou ela, né? Ele colocou nas suas palavras que ele tinha degolado ela. E o tempo todo ficou rindo, debochando. E aí a polícia foi, levou ele, pediu pra ele mostrar o local, né? E ele ficou apontando um lugar, apontando outro, apontando outro. E até agora, no momento, ele não quer dizer onde foi que ele colocou o corpo, né? Porque se ele matou, por que que ele não diz, né? Onde pelo menos está o corpo, pra gente ter o corpo dela, né? Pois é, Gabriela, nessa casa aqui é onde mora o principal suspeito, que é vizinho da vítima, identificado como João Roberto, de 38 anos. A jovem Raquel Melo, de 19 anos, desapareceu na noite da última quarta-feira, aqui mesmo do bairro Águas Claras. Dentro dessa casa onde mora o suspeito, a polícia encontrou um colchão cheio de sangue e uma faca, que pode ter sido utilizada no crime. Nessa área de mata, onde a polícia faz buscas, é o local onde esse suspeito disse ter enterrado a vítima. Nós vamos continuar acompanhando e qualquer detalhe sobre esse caso, nós traremos a qualquer momento ainda nessa edição ou na programação da TV em Tempo. Eu volto com você, Gabriela. Que absurdo, né? Obrigada, Meisha Piyama. Olha, uma criança de um ano e três meses foi internada no hospital e pronto-socorro Joãozinho na última quinta-feira com suspeita de traumatismo ucraniano. A polícia acredita que ele tenha sofrido a agressão dos pais. Quem tem mais detalhes é o repórter Márcio Azevedo. Os pais da criança já foram ouvidos pela polícia, que suspeita que eles tenham cometido maus tratos quanto a essa criança. O caso veio à tona na última sexta-feira, depois que o Conselho Tutelar foi até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Tudo aconteceu na última terça-feira, depois que esse menino deu entrada em um hospital particular aqui de Manaus e diante da gravidade das lesões, foi enviado até a unidade de pronto-atendimento que cuida especialmente de crianças na Zona Leste. O hospital pronto-socorro Joãozinho. Lá, a Suzã, por meio de nota, confirmou que, além do traumatismo ucraniano, essa criança teve uma das pernas quebradas e uma perfuração no olho, que acabou causando a perda da visão. Essa próxima semana, a Polícia Civil vai enviar uma equipe da perícia técnica para fazer um laudo de exame de corpo de delito nesse garoto. E isso vai ser encaminhado à Polícia Civil. Na delegacia, os pais disseram que essas lesões foram ocasionadas por uma queda de uma rede. E nessa queda, o garoto teria prendido a perna e aí se machucado quando caiu entre a cama e a parede. Mas a polícia, até o momento, não está acreditando muito nessa versão. Por isso, abriu esse inquérito de maus tratos. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. Olha, 65 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos na tarde de ontem pela polícia em um sítio de Novo Airão, no interior do Amazonas. Um homem foi preso. Os 65 tabletes de maconha do tipo skunk encheram uma mesa desta delegacia da Zona Oeste de Manaus. Eles estavam em posse de Janderson Araújo da Costa, de 22 anos, o pelado. A droga estava no ramal Capiranga, em Novo Airão. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima que no quilômetro 38 da rodovia AM352, que liga Manaus até o município de Novo Airão, um homem estaria estocando uma certa quantidade de entorpecentes. Ao chegar no sítio apontado pelo denunciante, os militares conseguiram prender o suspeito em flagrante. Quando chegamos ao local, ele tentou prender fuga, conseguimos capturá-lo. Fizemos a indagação sobre as entorpecentes. Ele, de imediato, informou que realmente estava aguardando entorpecentes para os supostos peruanos. Ele nos informou onde estava escondida a droga, falou que estava enterrada, já próximo ao agarapé, numa parte de um areal. Foi a primeira prisão de Janderson. Além da droga, a polícia encontrou com ele esta espingarda calibre 20, com munições. Em depoimento, o homem disse que receberia 600 reais para armazenar a droga e que o material seria de um grupo de peruanos. Janderson foi autuado por tráfico de drogas. Em vez de seguir, quatro pessoas que se passavam por vítimas do incêndio no Educando são retiradas de abrigo. É já já. Música 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 Música